A polícia evitou mais um crime contra uma mulher, desta vez em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. Revoltado, o homem de 43 anos tentou pular a cerca da casa e descumpriu a medida protetiva contra a ex de 42 anos. Ele disse que voltaria depois. Policiais que faziam patrulhamento no bairro São José do Puba viram a mulher desesperada e contou que o ex-marido não pode aproximar dela numa distância de 100 metros. E foi nesse momento que o infeliz não deu bola para os militares. Se aproximou e começou a chamar a ex-companheira de doida e descontrolada. Ele foi preso em flagrante e na casa em que ele vive, a PM apreendeu uma espingarda e uma garruxa calibre 32 municiada com dois cartuchos. Além de descumprir a medida protetiva, o suspeito foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.